O vídeo de hoje é falando e mostrando como é a vida de pobre aqui nos Estados Unidos É claro que em todos os países tem as suas diferenças Eu vou mostrar como é que os pobres vivem aqui nos Estados Unidos O que é que eles possuem Tudo que eu puder mostrar, eu mostro Só que não é aqui onde eu estou fazendo o vídeo A gente vai para um bairro chamado West Valley Eu vou mostrar a realidade americana Como é que os pobres vivem aqui nos Estados Unidos É em outro bairro chamado West Valley Venha comigo e acompanha esse vídeo até o final No caso, é em outro bairro chamado West Valley Isso é só o começo desse vídeo Vamos agora conhecer West Valley, bairro de pobre Os pobres aqui que não podem pagar aluguel de casa Geralmente, eles compram um trailer desse aqui que eu estou acabando de mostrar Compram um trailer desse e reformam todinho E ele faz como se fosse uma casa para morar Essa é a vida de pobre aqui nos Estados Unidos Agora vamos para as ruas ver como é que é as casas de pobre aqui nos Estados Unidos Tanto servem para morar como também famílias americanas utilizam para tirar férias, acampar, viajar para outros estados Inclusive até daqui do estado de Utah tem muita gente que aluga esse trailer Ou até mesmo compra para fazer uma viagem, digamos que daqui para Orlando Porque essa viagem daqui para Orlando fica em torno de 4 dias Então muitos americanos aqui tem desse trailer para quando chegar em Orlando Colocar num local chamado Camping para ligar energia, para esvaziar o colete também, fazer a limpeza Tem um local apropriado para esse trailer ficar estacionado por quanto tempo quiser E também é cobrado uma taxa desse terreno, é bem assim Tá bom ou não tá? Vida de pobre aqui nos Estados Unidos É bem assim, só tem no canal de gesto dourado em primeira mão Aqui eu mostro tudo como é que funcionam aqui as coisas nos Estados Unidos Me acompanhe que agora a gente vai para o bairro de pobre aqui nos Estados Unidos Bom pessoal, chegamos aqui no bairro de pobre em West Valley Espero que vocês gostem desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês Esse vídeo eu não estou fazendo para me desfazer de ninguém Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu não estou me desfazendo de ninguém Eu só quero mostrar como é que os pobres vivem aqui nos Estados Unidos Que no caso aqui é chamado bairro de pobre Mas eu também já morei no Brasil, no bairro de pobre E era um lugar muito violento, na qual a violência era grande E no caso sempre tinha homicídio Quando matava um, ficava um amarrado para o outro dia Apesar que aqui é um bairro de pobre Também os pobres têm carro na garagem Essa é a vida de pobre aqui nos Estados Unidos Aqui tem algumas casinhas simples Vou atravessar aqui a rua Mas todos vivem com dignidade E não tem índice de criminalidade aqui De você não poder andar com o seu celular na mão Porque eu estou gravando aqui com o meu iPhone Esse aqui é um terreno Alguém está em construção Provavelmente aqui vai ser construído uma casa E é assim Bairro de pobre aqui nos Estados Unidos Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Além de eu estar mostrando aqui O bairro de pobre, as casas E as ruas aqui nos Estados Unidos Como são Deixe seu comentário Deixe seu joinha E se puder Compartilhe com amigos Olha as casas aqui Como é feito Inclusive até As casas aqui é tudo de madeira Tudo feito de madeira Isso é meio bonitinho Tem uma amarelinha ali Simples Também aqui Nesse bairro Além de ser Bairro de pobre Também ele tem Aquele verde ali no canto É para recolher Mato A pessoa limpa o quintal E junta ali E esse outro azul aqui É só para lixo Aqui tem um jardizinho na frente Como eu falei Que os americanos aqui Tem costume de comprar traile Para viajar Ali é um A pessoa Mota nessa residência E quando vai tirar férias Para viajar com a família Utiliza a estrela Para não pagar hotel E economizar dinheiro Essa casa aqui Está fazendo obra E aqui está O recolher do lixo Eles também Trazem um bairrozinho Para deixar na frente da casa Para utilizar É isso aí Já aqui sendo Um bairro de pobre Mas essa casa aqui É muito boa E grande Viu Em todas as ruas aqui Sempre tem Essas coletas aí De lixo É de grama E também De lixo São separados Aqui ó Carro na garagem Ali é a escadeira Onde a pessoa fica Para fazer uma horinha Aqui à tarde Essa aqui é a ruas Nos Estados Unidos Vem assim Vou passar agora Para o outro lado Para mostrar mais casas Casas simples Além das casas Ser simples Sempre tem Um pula-pula Um quintal Para as crianças Brincar É isso que eu estou Mostrando agora Para vocês Aquele verdinho Lá no canto É um pula-pula É uma vida simples Mas é confortável Qualquer pobre Aqui Nos Estados Unidos Tem seu carro Na garagem Para poder se locomover Porque não tem Ônibus perto Ônibus Passa na rua principal Inclusive até Aqui tem poucos ônibus Quase não tem Tem também metrô Mas também Para chegar no metrô Tem que ir com o carro Tá vendo como é aqui O mistério Esse é o mistério Aqui nos Estados Unidos Não sei o que o pessoal Tá pensando O que eu tô fazendo Mas Eu tô fazendo Tenho que gravar Esse vídeo Para vocês Para mostrar um pouco Da realidade aqui Nos Estados Unidos Olha o que outros carros Tem Um carro Dois carros Tem uma moto grande Inclusive até Esse tipo de moto É casa no Brasil Bacana Carro antigo Para reformar Outro carro Aqui Uma casinha ali Verde Bem bonitinha Ali na frente Mostrar mais um pouco Ali adiante Apesar da diferença Aqui de alguns bairros E os pobres Aqui nos Estados Unidos Não tem essa discriminação Que tem no Brasil Não Que no Brasil Tem restaurante de rico Que pobre não pode entrar Epa, epa, epa Isso aqui não acontece não No mesmo local Que entra um rico Para comer O pobre também entra E paga o mesmo valor Alimento aqui no restaurante É barato Então Qualquer um pode Entrar no restaurante E não tem discriminação nenhuma Espero que as pessoas Não fiquem falando O que é que esse maluco Tá fazendo Tá filmando as casas Mas ninguém sabe Que eu tô aqui Gravando na camufla Pra mostrar Em primeira mão Para os meus inscritos Aí do canal Como é As voas Aqui nos Estados Unidos E aqui nesse bairro de pobre Ali tem um parquinho Vamos lá pra gente ver Vamos ver que parquinho é esse Que é que ele tem É Pobre Aqui tem lazer Pra criança Tá um pouquinho sujo De folha Porque Agora vai começar o verão E vai começar a reforma aqui É De limpeza A limpeza urbana Limpar os matos Ajeitar o jardim É bem assim Isso é uma placa histórica Daqui De como é que era antigamente Contando alguma historinha aqui Essa história aqui É uma história Das primeiras pessoas Que habitaram Essa área aqui São chamados Os pioneiros Os pioneiros São os primeiros habitantes Aqui Dessa área Aí mostra aí Como é que funcionava aqui antes Antes não tinha carro Antes tinha aí Tinha os jumentos E as carroças É bem assim E aqui tá a história Esse local aqui É o Estefale Vamos agora ver esse parquinho Ó Parquinho pra criança Tem também essa fonte aqui De água É assim que pó Verve aqui nos Estados Unidos Fonte de água Tacinha Brinquedo Isso aqui no verão Pessoal Fica cheio de folha E bem verdinho Mas no inverno Mas no inverno Seca tudo E só começa A voltar A ficar verdinho Quando começa o verão Os trabalhadores Da prefeitura Vêm Pra ajeitar aqui Essa parte aqui Pra fazer o jardim E fica bem bonito É bem assim Tem essa areazinha aqui De lazer Onde a pessoa pode vir Fazer um piqueniquezinho Fazer um lanche E aqui As crianças Ficam brincando Tem escorrego E tem também Balanço Ali do outro lado Ó Aí na frente Tem umas casinhas Antigas Mais simples Tem até Umas caveiras Penduradas Bem estranhas Eu tô pensando Chegar perto Pra ver Mas Também tô com medo Aí pro pessoal Não botar pra correr O que é que esse Rapaz tá fazendo aqui Tá firmando a casa da gente Mas também É uma área muito grande Bem agradável aqui Tá vendo Nem cachorro Tem aqui na rua É assim Ó É grande aqui E também Eles são muito Patriota Quase em todas As casas de americanos Tem bandeira Bandeira dos Estados Unidos Feito essa Que eu vou mostrar agora O patriotismo aqui É grande Muitos tem Bandeira Idolatrona No seu país É bem assim Agora eu vou sair daqui Porque tá chegando Uma mulher ali Ela pode reclamar comigo Vou ter que desligar um pouquinho Se você tiver gostando Desse vídeo Deixa aí nos comentários Deixe seu joinha Pra que eu possa Me incentivar E fazer mais vídeos Como esse Andando pelas ruas Aqui nos Estados Unidos Bairro de pobre Bairro de rico Mostrando as diferenças Como é que as pessoas bevem Com as suas casinhas Simples Em todas as casas aqui É Tem carro Deixe no comentário Que eu farei Novos vídeos E postarei pra vocês E pra vocês Receberem em primeira mão Ative também O sino de notificação Porque que é assim Sair vídeo novos O Youtube Vai se encarregar De avisar vocês Em primeira mão Fica a dica É assim o bairro Aqui que eu estou mostrando Pra vocês É um bairro Tranquilo Apesar de ser Bairro de pobre Todo mundo tem carro Tem umas casinhas boas Tem umas coisas tão boas Tem as coletas de lixo Aquela verde É de grama Como eu falei E essa azul é de lixo Tem uns carros na garagem Essa é a vida de pobre Aqui nos Estados Unidos Tá bom ou não tá? E o tamanho desse terreno É muito grande Vamos lá Mostrar mais um pouquinho Pra vocês Pra gente poder Encerrar esse vídeo E se vocês Tiver Alguma sugestão De vídeo Que queira que eu mostre Aqui pra vocês Deixem nos comentários Que eu farei O vídeo pra vocês E o Youtube Vai avisar vocês Em primeira mão Não esqueça De ativar O sino de notificação Pra receber O aviso do Youtube É assim As casas de pobre Americano Aqui nos Estados Unidos No caso Eu estou fazendo esse vídeo É de americano Pobre Como é que vive Aqui Nesse bairro Pobre No Brasil Nesse bairro De pobre Aqui nos Estados Unidos É rico Fica a dica É bem assim Terreno grande Carro na garagem Lá desse lado de cá Tem uma casinha melhor Onde tem essa Árvore de Natal Deve ser muito antiga Que ela está parecendo Uma árvore de férias Naquela casa tem um trailer No caso Aquele trailer É de pessoas Que vão viajar Falta estado Tirar férias Que não quer pagar hotel Aí leva Esse trailer aí Nesse trailer Tem de tudo É como se fosse uma casa Geladeira Fogão Cama Televisão Estufado Tem tudo Então os americanos aqui Adoram ter esse tipo De transporte Mais carros Mais carros na garagem Aqui É assim que os pobres Americanos Vem aqui Tem um jardim Aí Boletinho Bem bonitinho Uma engaulhinha Aqui Decoração Mas não é de verdade Isso aqui Não é de verdade O vídeo de hoje É mostrando Bairro de pobre As casas Como é que os pobres Os americanos pobres Vem aqui nos Estados Unidos Estou mostrando Para vocês Que todos tem carros Está aqui Bicicletinha Num quintal Praticamente Está quase no meio da rua Ninguém pega Porque aqui Ninguém pode pegar As coisas dos outros Feito no Brasil Você coloca Vai em casa Pegar uma carteira E quando sair A bicicleta Não vai estar mais E aqui A bicicleta Dorme aí E no outro dia Está no mesmo lugar E ninguém mexe É bem assim Esse foi o vídeo de hoje Mostrando o bairro de pobre E como é A vida de pobre Aqui nos Estados Unidos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe seu comentário Deixe seu joinha E compartilhe com amigos E você que está chegando Aqui de paraquedas Que não me conhece Eu sou Jair Dourado E moro há mais de 5 anos Aqui nos Estados Unidos E faço vídeo mostrando Como é que funcionam As coisas aqui nos Estados Unidos Se inscreva no meu canal Porque aqui temos vídeo novos Todas as semanas Falando dos Estados Unidos É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON